Música Campeonato Municipal 2009 No sado passado, a decisão do título da segunda divisão foi disputada pelo Vascão Daltamira e Matinha. No tempo normal, o placar de 1x1 prevaleceu, levando assim a decisão para os pênaltis. E nas cobranças, o time da Matinha do treinador Lula levou a melhor. Matinha, campeão da segunda divisão do Campeonato Municipal. Campeonato Municipal Tolegrense e segunda divisão campeão Matinha. E estamos aqui com o secretário de esporte, Ari Ramos. Um ótimo campeonato, a segunda divisão já tem agora o seu campeão, né? Com certeza, se não há dúvida aí, as duas equipes que ficaram na final, é Matinha e Vascão de Altamira. Daí a Matinha, com certeza, uma vitória realmente maravilhosa para Matinha. Quero parabenizar a equipe da Matinha por esse título, tá certo? É campeão da segunda divisão e já automaticamente já está já para a primeira divisão no próximo campeonato, no próximo ano. É, quero parabenizar todas as equipes que participaram, principalmente Matinha e Altamira. Uma bela final, onde os dois times procuraram jogar bola, esqueceram o juiz e dizer que para nós foi um desafio, né? E o ano que vem nós vamos torcer para que a gente possa fazer um campeonato melhor. Está de parabéns toda a secretaria pelo seu trabalho e os jogadores também do nosso município. É, na verdade, nós parabenizamos a Secretaria Municipal de Esporte e Ventude pela iniciativa desse campeonato, né? Que incentiva, que mobiliza os alunos e outras pessoas que também estão fora da escola. Mas o esporte, ele é sempre bom, é uma prática saudável e ajuda muito na conduta. Então, nós queremos parabenizar. Eu também parabenizo em nome do nosso prefeito, que não pode estar aqui hoje. Mas ele manda, deixa o seu abraço a todos e que eles podem contar sempre com a gente. Domingo foi realizada a final da primeira divisão entre Grande Família e Altamira. Num jogo bem disputado e de muita emoção e muita garra, com lances sensacionais. E o time Grande Família levou o título com o placar de 1 a 0. Grande Família, campeã municipal da primeira divisão 2009. Os torcedores marcaram presença e contribuíram com a campanha Mãos Estendidas Natal Sem Fome, levando um quilo de alimento não perecível. Nós só temos que agradecer aos nossos atletas, a todos os presidentes de times que participaram dessa grande competição que foi o campeonato municipal toalegrense da primeira e segunda divisão. No sábado nós tivemos a final e com certeza a matinha saiu vitoriosa e com a vitória dos pênaltis em cima do Vascão de Altamira. E nós só temos que agradecer às pessoas que vieram aqui nos prestigiar com suas presenças aqui no estádio e quero dizer que nós estamos muito felizes em estar organizando esse grande campeonato, esse grande porte que é o campeonato alto-alegrense municipal. Então eu acredito que o município de alto-alegrense está muito bom. No próximo ano a gente vai tentar ainda melhorar muito mais, conseguir aumentar mais essa premiação, porque os nossos atletas, nossos desportistas merecem muito mais ainda. A gente vai fazer de tudo para aumentar. E aproveitando, agradecer a presença de todo mundo, a polícia militar, a guarda municipal e todos empenhados nessa luta para a gente realizar esse campeonato. Ao prefeito Doutor Leone, a Sheila, todo mundo está de parabéns. Fala para a gente sobre os dois times que subiram para a primeira divisão, que eram da segunda. É subir o Vascão da Altamira, que era da segunda divisão, está na primeira divisão e o time da Matinha. Então temos dois times agora no próximo ano da segunda divisão, que são dois times da Altamira, da primeira, e tem mais dois times da Matinha que estão na primeira divisão. E quem caiu foi o time da Marambaia para a segunda divisão e o Rucuzal, que são os times que estão na segunda divisão no próximo campeonato. O campeão de 2009, quero parabenizar a secretaria pelo belíssimo trabalho. Não é fácil fazer um trabalho mesmo. Não é fácil fazer um trabalho mesmo. Não é fácil fazer um trabalho mesmo. Não é fácil fazer um trabalho mesmo.